Não temos culpa, nós temos sim que avançar e cada vez mais e mais, tá? Então, comigo lá em Brasília, nós, todos os motoristas de aplicativos terão sim espaços para parar e livre acesso para parar onde for. Temos também que, temos áreas separadas para eventos, para shows, para tudo. Se vocês podem ficar parados de braço cruzado, fumando e não tomar multa, nós, motoristas, também temos esse direito. Fala, meus queridos, beleza? Quando a gente tem proposta boa e a gente começa a falar, a gente começa a incomodar. E quando a gente começa a incomodar, o que acontece? A gente começa a ser ameaçado. E aí eu vou falar para vocês o tom da ameaça, como foi feita essa ameaça e por quê. Então, eu convido você a ficar ligadinho nesse vídeo para você entender por que a gente está sendo ameaçado. Como eu falei, né? A gente, é porque quando a gente faz uma proposta em prol de uma categoria, e eu estou aqui vindo avisar vocês sobre isso, por quê? Porque eu quero ter esse elo de ligação com vocês direto, mesmo lá em Brasília. Eu quero, junto de vocês, levarmos vocês para dentro da Câmara dos Deputados para mostrar para eles que nós somos unidos. Por mais que todo mundo fala que há uma classe desunida, eu acredito nessa classe, porque nós podemos, sim, fazer um barulho muito grande. Mas eu quero mostrar para vocês, olha só, eu fiz um vídeo falando sobre a casa do motorista. E essa casa do motorista é muito interessante. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui para você assistir. No final do vídeo, eu vou deixar lá para você assistir. É muito top, tá? Tanto esse vídeo quanto outros vídeos que eu vou deixar ali também, que é muito importante, que são as nossas propostas de trabalho, que está incomodando. Mas vamos lá. Olha o comentário do camarada. Presta atenção. Eu vou colocar para vocês verem aqui. Olha só. Diz assim. KKKKK. Só mentiroso. E querendo se dar bem. Sai daí, mentirosos. KKKKK. Cuidado que os... Olha, presta atenção, hein? Cuidado que os taxistas já estão de olho nisto. Já falaram. Se tentar pegar igual ao táxi, vão quebrar tudo. Presta atenção no que você vai fazer e botar a categoria na furada. Presta atenção. Carro de aplicativo, só pode pegar por aplicativo. Já fui informado que os taxistas do Rio já estão de olho nisso. Olha só, hein? Quando as propostas são boas, os caras ficam pianinho, né? Ou melhor, ficam alvoroçados, querendo ameaçar, querendo nos intimidar à base de pancada. Aí eu comentei. Comentei o seguinte. Cara, sai pra lá, taxista. Não tenho medo de papo furado. Como realmente não tenho medo de papo furado. Não tenho. Pra mim isso é um papo furado de um medroso que tem medo de mostrar a cara. E aí vem com ameaçazinha de conversinha fiada. Aí o cara comentou assim. Já estou de olho em vocês. Se botar pontos, os taxistas vão quebrar na porrada. É só tentar. O azar é certo. Tenta a sorte. Mas vamos lá, galera. Não tenho medo. Não tenho medo. Estou aí. Se a bola bater, vou chutar pro gol, irmão. Se cair na área, é pênalti e vou derrubar. Não tenho medo de papo furado. Não tenho medo. Está ouvindo? Não tenta vir querer com ameaçazinha. Porque aqui, irmão, não tem medroso, não. Beleza? E olha só. O que os caras estão com medo? Os caras estão com medo de eu colocar lá uma área para nós, motoristas de aplicativo, podemos parar para pegar passageiro. Onde que isso aí é fazer ponto, irmão? Termos uma área? Somos e temos, sim, o direito de ter uma área específica para todos os motoristas de aplicativo parar, tanto na rodoviária quanto nos aeroportos. Nós temos, sim, o direito. Não é porque vocês começaram lá atrás que nós não temos. Não tenho culpa se vocês não avançarem, irmão. Se vocês ficarem estagnados na mesma situação que vocês estão. Não temos culpa. Nós temos, sim, que é avançar e cada vez mais e mais. Então, comigo, lá em Brasília, nós, todos os motoristas de aplicativos, terão, sim, espaços para parar e livre acesso para parar onde for. Bom, temos também que, temos áreas separadas para eventos, para shows, para tudo. Se vocês podem ficar parados de braço cruzado, fumando e não tomar multa, nós, motoristas, também temos esse direito. Porque somos nós que fazemos o dinheiro circular aqui no Brasil. Então, não adianta vir com ameaçazinha, irmão. Porque aqui, ó, tem peito, tem cara, não tem medo, não. Então, estou aí, se cair na área, é pênalti, eu vou bater e vou fazer o gol, sim. Então, para deputado federal, 2877. Não adianta vir com ameaçazinha, que eu vou ficar... Não vou ficar com medo, irmão. Não tenho medo de ameaça boba. Beleza? Não tenho medo. Tá, galera? Então, estou aqui, vindo para trazer essa informação para vocês. E não adianta, irmão. Comigo lá em Brasília, o negócio vai ser diferente. Os aplicativos vão ter que tratar os motoristas de aplicativo com mais respeito. Não é com essa de fazer o que está fazendo com a gente ultimamente, né? Falando aí que estamos numa instabilidade, diz aquilo outro, e atrapalhando o nosso trabalho e colocando a gente cada vez mais e mais em risco de vida. Só essa semana já foram dois colegas nossos que perderam a vida aí, trabalhando com os aplicativos. Então, nós temos sim que ter respeito. Beleza, galera? Tamo junto, é um abraço. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Porque nós não podemos abaixar a cabeça para qualquer tipo de ameaçazinha. Não podemos, valeu? E eu conto com vocês. Para no dia 2 de outubro, nós fazemos essa revolução. Para deputado federal, Denis de Paula, 2877. Conto com vocês. Vai espalhar aí o meu número para parentes, amigo, vizinho, colega de trabalho, para tudo, irmão. A gente não pode ficar quieto, não. Tamo junto. Um abraço. Fui.